Amém. Obrigado, irmão. Evangelho de João, capítulo 15. Abra aí. Versos 1 a 11. A palavra de Deus diz o seguinte, versão King James, 1611. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira. Assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Verso 6. Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha. E homens os recolhem e os lançam no fogo e eles são queimados. Verso 7. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Verso 9. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Verso 10. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Verso 11 e último. Vamos orar? Eterno Deus, nosso Pai, eu quero neste momento pedir todo o teu direcionamento e capacitação para que possamos entender as Escrituras, entender com as nossas vidas, com os nossos corações. E sabemos, Pai, que esta é uma ação do Santo Espírito, onde Ele, Deus, nos traz esse entendimento para vivermos na prática. Que o seu Espírito, Deus, me ajude, Deus, me ajude, Deus, aqui na clareza, na aplicação de cada ponto. E que a sua igreja seja fortalecida. Que as pessoas que ainda não creem em Cristo, passem a crer. Que o Senhor gere a fé através do chamamento eficaz, Deus, pela Tua Palavra. Ó, Pai, é o momento onde o Senhor fala e onde o Seu povo responde. Por favor, Pai, nos ajude, porque somos fracos, somos necessitados, precisamos do Senhor. É o que eu te peço, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, estamos no capítulo 15 de João, chegamos em mais da metade deste livro. São 21 capítulos e estamos já no 15, pela graça de Deus. Mais de um ano de exposição já? Mais de um ano, né? E alguns pastores aí falando que não tem assunto mais para levar para a igreja, né? Estamos aí mais de um ano no mesmo livro. É só pregar expositivamente e sequencial. Amados, o capítulo 15 de João, apesar de ser introduzido através de uma metáfora ou prábola, como você queira, não está fora do contexto ao qual nós já estamos trabalhando e estamos vendo. Jesus continua a instruir os seus discípulos. Jesus continua a fornecer consolo aos seus discípulos. Então, não se apegue ao verso 31, erroneamente, aonde, no capítulo 14, verso 31, diz para sair dali, levantar-se, né? Aonde ele diz, mas para que o mundo possa saber que eu amo, que eu amo o Pai, e como o Pai me ordenou, desta forma eu o faço. Levantai-vos, vamos daqui. Encare esse levantai-vos, vamos daqui, como um encorajamento de Jesus para que os discípulos enfrentem toda a dificuldade que estava por vir. Porque no mesmo contexto de ceia do capítulo 13, do capítulo 14, permanece as mesmas palavras, o ministério velado de Cristo com os seus discípulos. Então é nesta ocasião que ele lança a mão dessa metáfora, uma alegoria. O fato de que antes que fosse julgado e crucificado o nosso Cristo, essa era a última oportunidade que Jesus tinha para advertir seus discípulos a não imitarem quem? Judas. Por que Judas está inserido na explicação dessa metáfora? Por que ele coloca condicionantes? Constantemente, ele exorta os seus discípulos a permanecer. Aquele que permanece é aquele que guarda, é aquele que me ama. Então Cristo, através desta metáfora, está estabelecendo aqui contrapontos. Mas, amados, ele exorta os seus discípulos a permanecerem na fé. Para manifestarem a sua confiança em sua vida e não nas obras de Satanás, que é um engano. Mas, amados, eles seriam habilitados pelo próprio Espírito a continuar esse ministério. Mas Cristo está aqui fazendo as vezes, como fortalecedor de cada um deles. Mas, amados, quando eu penso nessa parábola da videira, você tem que entender que parábolas através de agricultura ou de cultivo é algo comum para um judeu. E até mesmo no conhecimento das escrituras. Isaías, capítulo 5, verso 1 ao 7, temos parábolas semelhantes a esta, aonde diz o seguinte, amados, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil e a cercou e a limpou de pedras e a plantou de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não me tenha feito e como esperando eu que desse uvas boas venha a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei sua sebe para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarsas e espinheiros. E as nuvens darei ordem para não derramarem chuva sobre ela. Aqui está, amados, uma alegoria sobre o estado espiritual de Israel. Aquilo que era para produzir uvas boas produziu frutos ruins. E estamos dentro do mesmo sentido da parábola. Nós veremos aqui, amados, uma metáfora que diz respeito a pessoas que estão em Cristo, porém se manifestam de maneiras diferentes. É isso que Cristo vai trazer, amados, tendo em vista o contraste único neste contexto que é Judas. O significado central, amados, dessa metáfora é que algumas vezes as videiras falham em produzir os desejados frutos. E era também bem conhecido esse cultivo literal, a vinha, e assim também a aplicação dessa verdade à produção de frutos espirituais. Uma lição principal devemos tirar disso, amados. Assim como os ramos dão frutos somente quando permanecem na videira, também crentes só produzirão frutos espirituais quando permanecerem em Cristo. Tudo indica que o contexto era a ceia, porque estava ali nas mãos de Cristo e dos discípulos o quê? O fruto da vida. Qual é o fruto da vida? O vinho. Os dois grupos indicados aqui, amados, são, primeiro, os ramos que produzem frutos, e você constata isso no verso 2, 5 e 8, e ramos que não produzem frutos. Então existe aqui, mais uma vez, no Evangelho de João, um contraste entre duas categorias de crentes. Eles são tratados da seguinte forma, os ramos que produzem frutos, diz o texto, que são limpos, que eles são cultivados, e os ramos que não produzem frutos são cortados para secar, apanhados e jogados no fogo e queimados. Amados, quem é representado nesses dois grupos? Aqui no capítulo 15, essa passagem não é explicada, mas no capítulo 13, na qual ele está também, ela está também encontrada. A explicação aqui, amados, podemos olhar no contexto, olhar nos capítulos antecedentes e realmente constataram o que Cristo está querendo dizer. A passagem a qual nos referimos é a seguinte, a qual ele disse no capítulo 13, verso 10, você pode acompanhar, vocês estão limpos. veja o que ele disse, amados, disse de Jesus, aquele que se lavou não necessita de lavar, senão seus pés, porque no mais está todo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos. Aqui explica a necessidade desta parábola, a necessidade dessa alegoria de Cristo. Amados, certamente ele está falando sobre os discípulos 11 e, como eu disse, a Judas. E isso, amados, é ampliado desta maneira, vocês estão limpos, porém nem todos vocês estão, pois ele sabia quem o estava atraindo. Foi por essa razão que ele disse nem todos vocês. E agora ele vai dizer sobre uma vinha aonde uns produzem frutos e outros não. Ele vai falar para nós através desta metáfora a condição espiritual de muitas pessoas que dizem estar nele, mas não o enganam. Parece que é combinado, né, irmãos? O que nós trabalhamos na EBD com o texto, né, tudo se casa, tudo se fala e é exatamente isso. Mas vamos entrar no texto e com a graça de Deus vamos compreendê-lo. Verso 1, diz o seguinte, Cristo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Amados, não se esqueça aqui do contexto em Lucas 22,19. Essas palavras são tiradas deste contexto. E tomando o pão e havendo dado graças partiu e deu-lhe, dizendo, isto é meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Esse é o contexto. Esse é o contexto que estamos entre Cristo na tratativa com seus discípulos. Amados, neste contexto, Cristo introduz. Tenha em mente que isso foi dito durante a noite da ceia pascal. Mais especificamente, durante ou imediatamente depois da instituição da ceia do Senhor. Nessa noite, podia-se ver sobre a mesa, entre outras coisas, o cordeiro, o pão, o fruto da videira, ou seja, o vinho. Ali estava o antítipo de todos os símbolos, vinho e pão. Do mesmo modo, Jesus agora convida esses homens a olharem para além dos símbolos. Os símbolos do pão, o símbolo do vinho, meramente físicos. Toda essa alegoria tem aqui, por intenção de Cristo, fazer com que os onze homens, os crentes, olhem para além do símbolo. assim como nós nos reunimos na ceia do Senhor, o que representa aquele vinho para nós, o que representa aquele pão. e ele diz, dentro deste contexto de ceia, eu sou a videira verdadeira. Amados, esta é a última das sete alegações do eu sou. Ele diz que é o pão da vida, ele diz que, amados, ele é a luz do mundo. essa é a sétima declaração no evangelho de João, as quais afirmam a divindade de Cristo. Como Deus em carne humana, Jesus com razão apontou para si mesmo como fonte de vida espiritual. Vitalidade, crescimento e produtividade. Nós não encontraremos, irmãos, em outro lugar, outra fonte espiritual de vitalidade, crescimento e produtividade. Ele está, amados, aqui, dizendo que ele é a fonte. Ele está dizendo que nele está a seiva que alimenta os ramos. Ele está dizendo que ele é quem nutre aqueles que estão nele. Não existe outro caminho. E ele fala, eu sou a videira verdadeira. Quando ele introduz essa palavra verdadeiro, irmãos, que vem do grego aletinos, ele se refere ao que é real. Como distinto de um tipo. Ele se refere como perfeito. Ou, amados, se refere em contraste com aquilo que é falsificado. Ele está falando, eu sou a videira verdadeira porque muitos estão em uma videira que é falsa. Muitos creem num Cristo que não existe, que não é um Cristo das escrituras ou talvez outra fonte para a produção de obras ou de espiritualidade ou de vida religiosa. Amados, Jesus é a videira verdadeira no mesmo sentido que ele é a luz verdadeira, a revelação final, a completa verdade espiritual. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, como ele disse no capítulo 6, 32, a fonte final de sustento espiritual. Ele diz que aquele que beber da água que está nele, rios de águas vivas fluirão. isso, amados, nos traz uma ideia de que é um total contentamento, total dependência de estar nele. Por isso que ele diz eu sou a videira, ele podia parar por aqui, mas não, ele diz eu sou a videira verdadeira. Não tem outra, a única genuína amados, isso já nos ensina que a igreja somente encontra sua unidade, somente encontra sua vida, a sua fertilidade em Cristo. Somente em um grau elevado, somente em uma união com Cristo é que podemos ser verdadeiros filhos. Jesus enfatizou neste grande eu sou, eu, eu mesmo sou essa videira. e na verdade, irmãos, a unidade que a videira terrena dá aos ramos é muito estreita e orgânica e exemplifica claramente o que ele quer dizer. Se assim não fosse, a metáfora não poderia ter sido empregada. Ou seja, irmãos, é incrível que o caule, a fonte principal é a que realmente traz vida para os outros ramos. existe um processo na agricultura de enxerto. As pessoas, você já deve ter comido a fruta néspera, você já deve ter também experimentado a laranja lima, tudo isso são misturas de árvores. Eles cortam galhos, ramos, e enxertam na onde? No caule principal da que vai fornecer a fruta. E por este caminho é que os ramos enxertados recebem vitalidade, recebem os nutrientes da terra, recebem a água. Cristo está empregando uma linguagem para exemplificar que só existe vida espiritual, só existe fertilidade espiritual estando nele. se você não confia apenas nele, você não está neste caule, logo você não dará frutos, logo você será arrancado e logo você secará. Essa unidade, essa unidade com Cristo, ela é de diversas formas exemplificada, ela é mística, ela é espiritual, é uma união fundamentada no amor, na obediência moral e vida espiritual, irmãos. Portanto, a vida que o ramo recebe da sua fonte, a videira, é altamente apreciada pelo dono do vinhedo, pois sem isso não haveria colheita alguma. E também, amados, a fertilidade da videira, de modo que os seus ramos frutificam, de modo que o Filho de Deus adorna aqueles que amam a Ele, pois os frutos de seu espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é o que passa de Cristo para nós, como aquela mulher que tocou nos seus mantos e ele diz virtude saiu de mim. Quando estamos em Cristo verdadeiramente, irmãos, virtude é nos passado. Amados, nunca foi tão claro para nós que estamos recebendo esses ensinos saber quem realmente é um salvo, é um eleito de Deus. É simples, irmão. se você está realmente nesta videira, se você é um ramo proveniente desta videira, que tipo de virtude está fluindo para a sua vida? Uma coisa é certa, que os nutrientes de Cristo não é imoralidade. Os nutrientes de Cristo não é, amado, vida deliberada em pecado, rebeldia, desobediência, não. A virtude que sai dele é o fruto do Espírito Santo. Logo, um crente verdadeiro, ele cresce e frutifica, porque a fonte que lhe fornece essas virtudes é pura, é santa. Então, amados, ele está deixando claro quem são os deles? Quem são os dele? E ele termina o verso 1 dizendo, e meu pai é o agricultor, do grego georgos, significa lavrador do solo, dono da vinha. Aqui o pai é apresentado como aquele que lavra a terra. Os homens representados pelos ramos, que precisam do muito cuidado paternal. Quanto a isso, não se deve esquecer que a limpeza é antes de tudo, a justificação. Uma obra na qual o pai assume a parte principal. Além disso, o pai que deu o seu próprio filho, João 3,16, e é o pai que em resposta à solicitação do filho, envia o Espírito Santo. Então, quem é o dono da vinha? O próprio Deus. Ele é o lavrador. Cristo é a planta principal e nós somos os ramos. A obra da trindade, a obra da redenção planejada, arquitetada pelo pai, cumprida pelo filho e aplicada pelo Espírito Santo. Como sabemos se realmente somos ramos verdadeiros? Fruto do Espírito Santo. verso 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira e todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Amados, aqui está claro qual é a tratativa do pai para com aqueles que estão verdadeiramente em Cristo e aqueles que estão falsamente. Veja, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. Do mesmo modo que o agricultor corta os ramos que não dão frutos físicos, o pai também rejeita aquelas pessoas que não produzem frutos espirituais. por quê? Porque o fim do homem, o fim principal do homem é o propósito. Estudando Gênesis aqui pelas manhãs, irmãos, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança para quê? Para representá-lo aqui na terra. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança para que ele demonstre, para que ele o glorifique, para que ele governe de uma maneira que honre a Deus. Então, quando não frutificamos, não estamos representando Deus. Logo, seremos arrancados. Esses frutos são bons motivos, desejos, atitudes, disposição, virtudes espirituais, irmãos. Palavras, obras, tudo isso tem origem na fé. E a fé vem deste caule, vem desta videira verdadeira. Em harmonia com a lei de Deus e feito para sua glória, a seiva verdadeira alimenta e gera frutos bons. Uma realidade, amados, inexorável, sabe o que é algo inexorável? É algo imexível, algo que é isso absolutamente. afinal, João Batista sabia muito bem disso. E dentre suas pregações, olha o que ele dizia em Mateus 3, verso 8 a 10. Muda a versão NVI, por favor. Aí em cima tem a versão que acho que é a da maioria aqui, o pessoal tem a NVI. está lá em cima. NVI. Diz ele, irmãos, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, a pregação de João Batista provém, amados, SNVT, NVI. Nova versão internacional. Dêem fruto que mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Verso 10. O machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. A principal característica de um ramo que produz bom fruto é o arrependimento. É a vida piedosa. É a vida penitente. E não a vida i-penitente. Amados, uma vida que produz fruto conectada nesta videira é uma vida que anda em arrependimento. Por que arrependimento? Por que devemos andar em arrependimento, pastor? Porque assim como nós vivemos e somos alimentados por essa seiva, nós também pecamos. Então assim como nós pecamos, nós precisamos desta virtude para romper cada vez mais com esses pecados. E Deus vai nos limpando. Deus vai nos aperfeiçoando. e algo que precisa deixar muito bem claro que algumas pessoas mal intencionadas usam isso para dizer que é possível cair da graça. Em nenhum sentido. O verso 2 e o verso 6 que vai falar sobre a mesma coisa sugerem que ocorre uma queda da graça como se eles uma vez tivessem sido salvos mas no final pereceram. essa alegoria ensina claramente que os ramos que foram retirados e queimados representam as pessoas que nunca deram frutos. Nem mesmo quando estavam em Cristo diziam, né? Portanto nunca foram de fato crentes e para elas a relação com a videira embora próxima era meramente externa. as duas categorias aqui são claras são pessoas os dois grupos tem em comum que são pessoas que se dizem em Cristo eu sou de Cristo eu sou cristão e Jesus está dizendo que nem todos que dizem são e ele continua dizendo e todo que dá fruto ele limpa para que dê mais fruto ainda então ao pé que um ele retira o outro ele limpa a palavra de Deus amados nos aperfeiçoa veja aqueles que dão bons frutos são limpos mais e mais tendo sido justificados a obra que foi iniciada na vida desses eles agora recebem graça de renovação diária até que finalmente completamente santificados alcançam o limiar dos céus o propósito dessa limpeza diária na vida dos filhos de Deus é torná-los progressivamente mais frutíferos a qualidade do fruto sempre será progressiva irmão isso aqui já nos ensina tantas coisas tantas coisas Paulo fala isso em 2 Coríntios 9 10 perceba 2 Coríntios 9 10 aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça Cristo está nos afirmando que os verdadeiros salvos eles têm uma progressão na fé eles têm uma progressão em santidade eu sempre digo que não tenho tanta paciência mas uma coisa é certa que isso está sendo trabalhado amados e isso deve ser constatado na sua vida também você deve olhar para trás para o fruto que você deu ano passado e experimentar esse fruto e verificar se ele está mais doce a ação aqui no eleito essa videira nunca será regressiva o seu fruto nunca irá perder qualidade e sim ganhará qualidade afinal a videira é a verdadeira podar e limpar são as palavras utilizadas aqui correto o que dá fruto ele limpa para que dê mais fruto ainda ele fala de podar ou limpar porque nossa carne está saturada de vícios e vícios supérfluos e destrutivos e é por demais fértil em produzí-los nossa carne então os nossos ramos saem os espinhos ali também saem os galhos indesejados que às vezes nos pesa quem cuida de planta em casa quem já morou em sítio sabe que às vezes você tem que tirar uns raminhos para que ela ganhe força e cresça ainda mais correto é justamente isso irmãos amados e porque eles crescem e se multiplicam sem fim esses espinhos esses galhos indesejados em nós se não formos limpos ou podados pela mão de Deus não terá crescimento e como que Deus faz isso amados ao dizer que as videiras são podadas para que produzam um fruto mais abundante ele mostra qual deve ser o progresso dos crentes no curso da genuína religião e essa tesoura claro que é a palavra de Deus mas muito dos intempéries da vida as dificuldades que passamos que nos aperfeiçoa a tribulação que nos gera paciência que nos gera virtudes e assim crescemos ao passo que os ramos falsos eles caem mas os verdadeiros continuam e no verso 3 ele afirma vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido será que Cristo está consolando no mesmo contexto do capítulo 14 olha Cristo aqui afirmando coisas para os onze vós já estáis limpos no 13 ele falou também que eles já estavam limpos em seção de 1 esses onze verdadeiros homens já haviam sido lavados a justificação já estava sobre eles porque eles tinham abraçado o evangelho através do ensinamento de Cristo isso é algo tão glorioso irmãos realmente Cristo afirmar que eles já estão limpos ou seja justificados qual que é o detalhe ele ainda não havia morrido naquela cruz a obra ainda não tinha sido consumada mas ele já garante vós já já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido ou seja os discípulos abraçaram a palavra abraçaram o que ele estava comunicando como Tito 2.14 diz que Cristo comprou se entregou Tito 2.14 ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu dedicado a prática de boas obras aqui está a ilustração do que é estar inserido nessa videira está aqui pela palavra que eu vos tenho transmitido Deus usa sua palavra como faca de poda porque é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes Hebreus 4.12 A palavra é o meio de limpeza inicial dos crentes na salvação e também a tesoura de poda que elimina continuamente as impurezas mas ele usa a aflição para preparar seu povo para a poda da palavra a aflição faz parte da limpeza sim mas não desassociada da palavra a palavra é a tesoura amados quando eu digo que a fé é na palavra que tudo que nós temos amados isso aqui é tudo para nós a suficiência das escrituras é tudo para nós isso aqui está para a salvação ele está afirmando vós já estáis limpos pelo que? pela palavra a fé na palavra transmitida de Cristo isso é crer nele porque a palavra é dele amados qual é o seu relacionamento com a palavra de Deus você precisa entender que se você não progride espiritualmente se você está estagnado é porque te falta isso se você está caindo constantemente em pecado é porque te falta isso palavra de Deus entender confiar depositar aqui a sua vida isso aqui precisa te governar a palavra de Deus verso 4 permanecei em mim e eu permanecerei em vós nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo se não estiver ligado a videira vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos se não permaneceres unidos a mim a palavra permanecer irmãos vem do grego meno meno interessante que essa palavra significa habitar significa residir você reside na sua casa lá no seu apartamento lá na sua casa me prove que você reside lá é só ficar lá uma semana ou passar lá o dia inteiro vai ver que você habita lá dentro permanecei em mim você habita em Cristo você o consulta você está nele amados tudo na vida cristã é em Cristo somos salvos pela fé em Cristo temos comunhão em Cristo somos igreja em Cristo permanecer nele é habitar nele é estar dentro dele você está me prove você consegue me provar que reside na sua casa me prove que você reside em Cristo ele está dizendo permanecei em mim algumas bíblias irmãos como diz Spurgeon dá para escrever condenação de tanto pó que tem em cima dela você habita nele se sim o quanto que você tem ouvido dele o quanto que você tem buscado ele o quanto que você tem conversado com ele orado a ele habitar nele confiar nele amados residir descreve algo que permanece onde está é uma contínua é um estado fixo o que ele está falando permanecer é um estado fixo neste contexto a palavra refere-se a manutenção de uma comunhão ininterrupta com Jesus Cristo o mandamento do Senhor é permanecer em mim é essencialmente um apelo para falsos discípulos também serve também para encorajar os crentes genuínos para permanecer nele ah eu não sou um eleito mesmo vou ficar só em casa permanecer nele isso é um apelo para aqueles que estão titubiantes permanecer nele você acha que essas palavras se Judas estiver aqui ouvindo não é um apelo a ele Judas permaneça creia em mim não existe conflito amados com a certeza da graça porque alguns podem falar pô pastor o senhor está falando que nós podemos ter certeza de estar na graça a perseverança dos santos a certeza da salvação e Cristo fala para permanecermos nele isso passa uma ideia de que podemos cair calma irmão não é isso não existe conflito a certeza que nós vemos amados por exemplo lá no capítulo 10 verso 28 da parábola do bom pastor estão lembrados eu dou lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e nenhum homem as arrancará da minha mão Cristo prometeu isso amados ao contrário há uma harmonia com este verso pois exatamente por meio olha só por meio da obediência a esse mandamento a promessa do 10 28 que ninguém as tomará de minha mão se cumpre isso é graça do início ao fim graça para obedecer para permanecer significa estar na videira porque se eu permaneço é por graça porque ele tem me capacitado a obedecer agora se eu jogo a toalha irmão eu estou dizendo o que sobre mim mesmo se eu desisto eu estou dizendo o que e a guisa de instrução amados você pode apontar isso vocês conhecem o incidente com paulo que naufragou vocês conhecem já leram em atos 27 isso você pode ver o exemplo naquilo em conexão com uma tempestade em um naufrágio no qual paulo esteve envolvido deus lhe dera uma promessa vocês lembram que deus falou pra ele e pra aquela tripulação nenhuma vida se perderá entre vocês atos 27 22 mas não parou por aí não obstante paulo diz ao centurião e aos soldados a menos que esses homens permaneçam a bordo vocês não poderão salvar-se ou seja para ser salvo tinha que permanecer no barco que iria afundar amados a palavra de alerta não entra em contradição de modo algum com certeza de que aqueles homens seriam de fato salvos os homens ouviram a advertência e nenhuma vida foi perdida porque permaneceram dentro da embarcação não pularam não tomaram meios próprios não desistiram mas permaneceram isso vem de encontro com o que estamos falando Cristo nos garante Cristo nos promete mas ele também estabelece os meios qual que é o meio para se realmente adquirir a promessa de Cristo e guardar ela obediência a obediência é o meio pelo qual você conquistará estará com ele no final sabendo que essa obediência é gerada por ele próprio e não depende de nós nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo está aqui nenhuma pessoa pode entrar no reino sem o nascimento que vem do alto por isso que ele diz a Nicodemos um homem impregnado com a doutrina de obras do judaísmo uma vez no reino ninguém pode dar frutos a menos que permaneça em Cristo a videira essas são as leis que não permitem exceções esperar que o homem frutifique sem que permaneça em Cristo é ainda mais estuto é ainda mais abominável do que esperar que um ramo que foi cortado da videira produza uvas você já viu isso? corta lá aonde você vê um limão nascendo pega aquele galho corta joga no chão daqui um mês você volta e vê se ele produziu o limão falar que uma pessoa pode estar no reino pode produzir frutos por si mesma é a mesma coisa que acreditar que esse ramo jogado no chão pode produzir fruto Cristo afirma nenhum ramo ninguém quem são os ramos? nós nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo quero ser mais santo vou trabalhar aqui por si mesmo você não consegue isso que dirá da salvação se não o que ele diz? tem uma partícula de condicionalidade tem um C aí se não estiver ligado à videira a menos apenas os ramos ligados ao caule principal podem receber nutrientes e podem produzir algo isso aqui é uma condição para a vida espiritual uma vida que glorifica a Deus vós igualmente não podeis dar frutos por vós mesmos e aqui ele fala para os onze que creem nele aqui ele está falando para um salvo que mesmo tendo a fé em Cristo estando nele vocês não podem produzir fruto por si mesmo depende dele na sua linha de metáfora Cristo fornece aos discípulos o entendimento mas aqui temos uma doutrina importante que ninguém pode alcançar coisa alguma por si mesmo por seus próprios esforços somente pela graça somos salvos por seu espírito somos aperfeiçoados a Bíblia irmãos de Gênesis Apocalipse não nos permite falar que a salvação é por obras ainda mais aqui nem mesmo santificação é pelo nosso esforço é pelos nossos méritos tudo é por graça só na grátia se não permanecerdes unidos a mim você vai perceber que Cristo ele dá uma ênfase nisso porque ele sabe muito bem para quem que ele está falando essas palavras um povo judeu um povo doutrinado a obras pessoas os discípulos iriam perder ele e estariam teoricamente desamparados coisa que ele falou que não iria acontecer que ele estaria com eles mas a fraqueza da fé dos discípulos permitiria que eles se sentissem assim e ele enterado a vez diz permanecer em mim no capítulo 14 quantas vezes ele falou se me amais guardareis meus mandamentos aquele que tem os meus mandamentos verso 21 e os guarda esse é o que me ama verso 23 se alguém me ama ele guardará as minhas palavras isso aqui não são repetições desnecessárias irmãos isso aqui são repetições para nós que somos tardios a entender isso aqui são repetições isso é uma tecla que precisa estar constantemente sendo batida para que eu e você entenda qual é o caminho verso 5 eu sou a videira vós os ramos aquele que permanece em mim e eu nele esse dará muito fruto pois sem mim não podereis realizar obra alguma será que ele está reiterando será que ele está reafirmando eu sou a videira verdadeira vós os ramos primeiro repete em 15 e 1 Jesus é a videira a seguir o pensamento já claramente implícito aqui amados é afirmado novamente isto é vocês são os ramos usa-se para rama uma palavra que literalmente significa ramos de videira ou ramas de videira aquele que permanece em mim e eu nele esse dará muito fruto note mais fruto muito fruto agora no verso 2 ele falou mais frutos no verso 5 e 8 ele fala muito fruto e isso quando uma árvore dá muitos frutos veja só literalmente falando agora você tem lá um pé de laranja e tem um pé também de maçã a laranja dá 3 laranjas só por temporada só que a maçã te dá muitas maçãs o gosto da maçã é docinha já comeu aquela maçã docinha aí você vai olhar as duas árvores e vai falar a macieira essa é uma boa árvore essa é uma árvore que eu tenho que cuidar melhor vou podar ela vou jogar mais fertilizante é justamente isso que Deus faz conosco pois sem mim mais uma vez não podeis realizar obra alguma por outro lado amados aqueles que estão fora da relação com Cristo não podem realizar literalmente nada eles estão mortos não dão frutos não produzem nada os que não abraçam a Cristo pela fé não podem prestar nenhum serviço que seja aceitável perante de Deus a igreja deveria ter mais critérios para quem é que se envolve na obra na igreja porque para que ele produza alguma coisa na igreja ele tem que ter fé em Cristo ele tem que estar na videira outro ensino para você meu amado para de cobrar do seu pai e da sua mãe que é ímpio frutos se ele não está na videira como você está falando para ele produzir algo para ele realizar algo você tem que priorizar ele estar conectado nesta vide e claro o que que ressalta o texto a incapacidade total do homem será que a depravação total é bíblica está aqui irmãos a passagem certamente ensina a incapacidade do homem para fazer aquilo que é bom aos olhos de Deus está inteiramente de acordo com Romanos 14 23 onde Paulo diz que tudo que não provém da fé é pecado e vocês aprenderam isso nas boas obras está aqui irmãos como que fica o pelagianismo o semi-pelagianismo o arminianismo o catolicismo romano todas as religiões aí que creem que o homem pode produzir alguma coisa um texto tão claro quanto esse como as pessoas amadas que creem nisso creem no engano aí eu digo pra você e te pergunto uma pessoa que crê na salvação por obras está na vide está na vide irmão olha o ensino do Cristo olha o ensino de Deus direto da sua boca algumas bíblias aí trazem em vermelho as palavras de Cristo não sei quem tem aqui o G7 tem lá o Vitor tem aqui é Cristo falando diretamente ele está falando aqui que não existe salvação por obras não existe nada que o homem possa fazer por si mesmo nada nada verso 6 se alguém não permanecer em mim será como um ramo que é jogado fora e seca então esses ramos são juntados lançados ao fogo e queimados doutrina do inferno se alguém não permanecer em mim será como um ramo que é jogado fora e seca observe os elementos de punição para o homem que não permanece não reside em Cristo não tem comprometimento com Cristo com a sua palavra não ama primeiro ele é lançado fora como um mero ramo apartável de mim não vos conheço ele já está condenado João 3 18 aquele que não crê já está condenado ele é lançado fora João 6 37 seca ou seco embora a pessoa possa ter uma vida prolongada essa pessoa não tem paz não tem nenhuma alegria Judas o apóstolo que nos escreve no versículo 12 ele ilustra esses homens ele ilustra esses ramos secos esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem ou seja estão envolvidos comendo com vocês de maneira desonrosa participando da ceia são pastoras que só cuidam de si mesmos são nuvens sem água impelidas pelo vento árvores de outono olha aqui sem frutos duas vezes mortas duas vezes mortas arrancadas pela raiz o livro de Judas irmãos é um livro que nos faz tremer e é o que antecede Apocalipse ele já prepara o terreno parece para Apocalipse pretendo trazer a exposição do livro de Judas aqui só tem um capítulo acho que em meio ano a gente acaba aí e diz Cristo então esses ramos são juntados lançados ao fogo e queimados temos aqui claramente a doutrina do inferno note que ser queimado não significa aniquilamento porque existe a doutrina do aniquilamento da alma não é isso que está sendo falado aqui e também fica claro a partir de passagens como Marcos 9 com o texto quando o próprio Cristo diz um fogo inextinguível que permanece queimando e não cessa também Marcos fala onde o verme não morre Apocalipse capítulo 20 versículo 10 diz que eles quem? esses ramos secos serão atormentados de dia e de noite para sempre como que é aniquilamento? aniquilação tem alguns pastores aí famosos que acreditam no aniquilacionismo dito com relação ao diabo a besta e ao falso profeta podemos ler Apocalipse 20 verso 15 também aonde endossa mas veja amados em Mateus 13 verso 40 a 43 a explicação desse trecho quando falamos do joio e do trigo assim como o joio acolhido e queimado no fogo assim também acontecerá no fim desta era o filho do homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal eles os lançarão na fornalha ardente onde haverá choro e ranger de dentes então os justos brilharão como o sol do reino do seu pai aquele que tem ouvidos ouça para quem essas palavras irmãos de ramos secos destruição para aqueles que permanecem em pecado iniquidade para aqueles que não querem compromisso com Cristo sabe aquele pecado que vira e mexe você fica caindo nele será que não é hora já de você romper com isso Deus está falando esta noite amados permanecei em mim a própria palavra de Deus está sendo anunciada dizendo para mim para você permanecei em mim obedeçam os meus mandamentos creiam na videira verdadeira tenham relacionamento com Cristo irmãos ele está falando de dois grupos aqui que tiveram contato com o evangelho assim como o joio e o trigo são esses ramos os que frutificam os que não frutificam verso 7 se permanecer diz em mim e as minhas palavras permanecerem em vós pedireis o que desejardes e vos será concedido mais uma vez se permanecer diz em mim e as minhas palavras permanecerem em vós o que ele mais disse no capítulo 14 vocês percebem então que está no mesmo contexto por mais que seja uma parábola está no mesmo sentido está no mesmo empenho que Cristo consolidando os onze ao mesmo tempo falando sobre Judas exemplificando isso amados significa dar ouvidos aos pronunciamentos de Cristo de modo que se tornam dinâmicos na vida da pessoa tendo total controle sobre a mesma observe aqui não só permaneçam em minhas palavras mas as minhas palavras permanecerem em vocês de modo que ele tanto crê quanto age de acordo com elas amados a nossa fé ela não é mística a nossa fé ela não é algo a ser sentida com arrepio a nossa fé é pra ser vivida a partir daquilo que Cristo nos comunica você deve saber claramente o que Cristo exige de você o que ele exige de mim é pela sua palavra que vivemos e assim obedecemos e assim estamos nele e permanecemos nele esse é o caminho a verdade a vida agora amados você precisa meditar na palavra você precisa guardar a palavra é apenas renovando a sua mente que você vai deixar de crer na mentira é apenas ouvindo a palavra deste que você vai sair do engano e ele promete coisas pedireis o que desejardes e vos será concedido para aqueles que permanecem em Cristo por outro lado em contraponto aos que são lançados fora e queimados há uma grande promessa é lógico que uma pessoa que permanece em Cristo e cujo coração está os pronunciamentos dele incluindo preceitos mandamentos todos estão totalmente controlados pelo que? pela vontade soberana de Deus a vontade de Cristo está em seus corações se a palavra de Cristo permanece no seu coração o seu desejo de fazer a vontade de quem? do pai assim como ele logo quais serão os seus pedidos? para os seus próprios deleites se a palavra de Deus permanece no seu coração os seus pedidos as suas orações serão em conformidade com a própria palavra a palavra é tudo para nós irmãos as escrituras são tudo para nós é ela que guia nossa vida nossas orações tudo depende das escrituras você já agradeceu hoje por ter a palavra na sua casa? você já agradeceu hoje por ter contato com isso aqui? talvez você não tenha noção da preciosidade até tirarem de você até tirarem de você verso 8 o que glorifica o meu pai é que deis frutos em abundância e assim sereis verdadeiramente meus discípulos certeza de salvação? está aqui o que glorifica meu pai é que deis frutos em abundância ou seja as graças ou frutos espirituais que adornam os filhos de Deus refletem o que? o próprio ser de Deus é ter uma imagem e semelhança de Deus mais refinada mais trabalhada em consonância com o projeto da criação lá no início então amado o que o texto está nos dizendo está propondo o caminho como que você vai glorificar a Deus com a sua vida guardando e permanecendo nele como? pelas escrituras assim amados coerentemente vendo-se os atributos comunicáveis de Deus fluirão em nós refletindo vida refletindo o caráter de Deus e assim nós glorificamos ao Senhor e isso especialmente quando os frutos são abundantes porque ele diz muito fruto dará muitos frutos verso 9 assim como o Pai me amou eu da mesma forma vos amei permanecei no meu amor perdão pulei aqui né e assim sereis verdadeiramente meus discípulos amados aqueles que pela graça de Deus já são discípulos se tornarão se tornarão discípulos ainda mais enfraquecer o sentido do verbo aqui se tornarão no verbo tornar não é necessário nem justificáver é preciso ser um discípulo pra se tornar discípulo porque alguns podem utilizar isso para embasar que as obras podem nos tornar discípulos não pra você ter alguma obra Cristo já deixou isso muito bem claro é necessário você já estar nele aí sim ele através dele você produzirá alguma coisa então amados é preciso ser filho de Deus para tornar-se um filho de Deus é preciso ser discípulo para obedecer é preciso ter esse caráter dentro de nós pela graça aí sim o verso 9 assim como o pai me amou eu da mesma forma vos amei permanecei no meu amor mais uma vez mais uma vez pra mim pra você sabe quando a sua mãe fala um monte de coisa pra você e repetida às vezes põe o casaco tá frio põe o casaco tá frio põe o casaco tá frio não tá não põe o casaco tá frio e a mãe fica sabe porque ela faz isso porque ela te ama Cristo está fazendo isso porque ele ama seus discípulos permanecei em mim permanecei no meu amor e ele fala assim como o pai me amou eu da mesma forma vos amei olha aqui eu os amei disse Jesus nessa noite amado sagrada o senhor olhou pra trás olhou para os três anos um pouco mais talvez de ministério terreno junto com os discípulos para toda a experiência que ele teve com os discípulos porque saibam os minutos estão passando e é o momento da morte de Cristo está chegando do primeiro ao último dia quando ele nos escolhera para discipulado e depois de novo uma vez mais para a eternidade que precedeu tudo isso a fundação do mundo quando em seu soberano beneplácito junto com o pai com o espírito santo os elegeu ele diz isso tudo resumindo eu os amei eu os amei assim como o pai me amou eu da mesma forma vos amei e não significa que ele deixará de amar amados o amor do pai e do filho são o mesmo esse amor era puro de coração profundo pessoal com conhecimento permanente por isso em todos os aspectos era exatamente como o amor do pai exatamente como o pai me amou também eu os amei muito precioso o coração do filho era esse amor ao pai assim aqui também amados a comparação procede Jesus especificamente menciona que esse amor do qual ele próprio era o objeto era uma realidade para os discípulos você parou para pensar o tanto que Deus ama o filho o tanto que Deus tem entre a trindade esse amor ou seja o filho por estar na trindade ele é a própria forma do amor mas ele possui o amor na sua magnitude ele possui o amor no mais alto o amor entre o pai e o filho é a fonte de todo o amor que se pode conhecer sabe aquela mãe que se entrega pelo filho e você fala olha que lindo nem se compara esse amor aqui é transcendente esse amor aqui entre o pai e o filho é um amor sem igual e o que ele diz sobre esse amor eu da mesma forma você tem noção dos pesos dessa palavra do que ele está dizendo sobre os seus eleitos ele está falando para aqueles que creem nele verdadeiramente da mesma forma eu vos amei a obra da redenção é linda meu irmão a obra de Cristo pelos seus eleitos é a maior prova de amor que existe e é apenas uma uma parte porque como eu disse esse amor transcede transcede ao que se pode ver da mesma forma eu vos amei como que pode se perder a salvação como que ele pode deixar de nos amar permanecei no que que ele fala permanecei no meu amor ele fala permanecei em mim e agora ele fala permanecei no meu amor visto que o amor de Cristo por seus discípulos é muito 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 precioso pois é igual o amor do pai pelo filho então quando eu penso na minha espiritualidade eu penso no que ele fez por mim no que ele demonstrou para mim e quem me comunica isso as escrituras então eu preciso crer neste fato amados pois é igual o amor do pai pelo filho então mais uma razão ainda há para os discípulos se esforçarem permanecer nele sobre como o amor de Deus por nós e o nosso amor por eles seguem um ao outro de uma vez por todas permaneçam verso 10 aí de novo é irmão o que isso está falando quem tem ouvidos ouça se obedeceres aos meus mandamentos permanecereis no meu amor agora ele exemplificou o que é permanecer no amor dele exatamente agora de novo ele vai comparar com a relação entre ele e o pai exatamente como eu tenho obedecido as ordens do meu pai e permaneço nesse amor amor é sujeição amor é entrega amor é obediência amor é acatar e crer naquilo que ele nos fala se obedecer aos meus mandamentos permanecereis no meu amor o crente é rodeado de laços de amor que o levam para mais e mais perto do seu salvador seu amor é sempre primeiro nós o amamos porque ele nos amou primeiro mas agora amados nosso amor começa a operar qual é o reflexo desse amor que ele nos amou obedecer ao que ele fala mostramos nosso amor guardando seus preceitos você ama Cristo? eu amo me prova será que esse amor é visível? me prova que você ama a Cristo me prova dá pra ver na sua vida se você ama a Cristo e se você permanece nele dá pra ver amados o amor inicia desenvolve e chega no seu ápice ele procede dele procede nosso amor ele acompanha esse amor ele segue nosso amor e no exato processo de fazer isso ele cria mais e mais amor no nosso coração por que você obedece tanto Cristo por que você se sujeita por que você abre mão da sua vida pra fazer aquilo que ele te manda porque eu sei que eu tenho que permanecer no amor dele porque eu sei claramente que ele se entregou é assim como ele obedeceu ao pai e isso foi uma demonstração que ele e o pai se amam eu também o amo como? com a minha vida com a minha vida ser cristão é entregar a sua vida nas mãos de Cristo ser cristão é abdicar da sua vida em razão de Cristo exatamente como eu olha como ele coloca exatamente como eu tenho obedecido as ordens de meu pai e permaneço em seu amor o sacrifício voluntário de Cristo a sua amarga morte na cruz é certamente a manifestação mais gloriosa dessa obediência observe como Jesus olhando para trás para toda uma vida de obediência diz eu tenho guardado exatamente como eu tenho obedecido isso se estende do passado até o presente e indica que a obediência é cumprida de Cristo foi absoluta e para sempre permaneço porque as ordens do meu pai ele diz permaneço em seu amor Cristo tinha certeza que estava no pai mesmo como homem com as suas limitações e o que ele dava essa certeza porque ele afirma que correto eu permaneço em seu amor o que ele dava essa certeza a obediência que ele tinha verso 11 tenho vos dito essas palavras para que minha alegria permaneça em vós e vossa felicidade seja completa você busca contentamento em Cristo você busca negociar-se em Cristo obedeça os seus mandamentos tenho vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça tudo aqui gira em torno da palavra permanecer perceberam perceba as promessas da permanência eles obteriam a benção da oração respondida verso 7 correto prometeu isso e permaneceriam para sempre no seu amor verso 10 Jesus tinha dito que sua alegria estivesse amados permanecendo ou seja permanente neles também pelo mesmo caminho da obediência observe minha alegria não o tipo de alegria é o prazer que o mundo promete irmãos não e compare com a minha paz vos dou o que ele disse em 14 e 27 tudo promessas a minha paz vos dou não a paz que o mundo oferece agora ele promete o que é a alegria sabe porque você tem tido uma vida difícil como crente e difícil eu quero dizer uma vida descontente uma vida amargurada que te falta obediência a isso te falta comprometimento com Cristo talvez seja conversão que te falte porque se ele me oferece paz se ele me oferece alegria a minha paz vos dou agora ele fala a minha alegria ele está falando de uma alegria de uma paz que excede a qualquer entendimento humano e o caminho ele propôs muito bem qual é o caminho para se atingir essas coisas do mesmo modo que a minha paz significa a paz que eu dou a minha alegria significa a alegria que eu dou entendeu porque que ele é a videira olha de onde flui todas as coisas uma alegria que é espiritual baseada na paz de Deus porque amados uma coisa traz a outra quando você sabe sua consciência está em paz para com Deus quando você tem certeza que não está mais sobre a ira de Deus é impossível que você viva amargurado pode acontecer o que for na vida do crente mas se ele tem paz com Deus ele tem um sorriso no seu coração ele tem um sorriso ele tem alegria e vossa felicidade seja completa ele está falando aqui de plenitude de felicidade sabe que é andar alegre contente contentamento em Cristo sabe que é você andar pleno pleno está aqui o caminho está aqui o caminho Jesus quer ver esse prazer interior esse regozijo incomparável no coração dos seus discípulos eles precisavam disso pois nesse momento como que eles estavam perturbados cheios de tristeza você viu isso no 14 e 1 no verso 27 e também pode ver isso no 16 e 6 além do mais Jesus não ficaria satisfeito até que o cálice da alegria ficasse cheio até transbordar mas temos absoluta certeza que a felicidade que ele concede é de uma fonte inesgotável e qual é o caminho pra isso irmão? porque acredito que toda pessoa que você falar você quer a alegria de Cristo você quer a paz de Cristo todo mundo vai querer aqui está o caminho pra essa alegria não é o seu trabalho não é o seu filho não é o seu esposo seu cônjuge não é ninguém a verdadeira alegria a verdadeira paz está aqui neste caminho da palavra de Deus permaneçam no meu amor de que forma? obedecendo a minha palavra mais claro do que isso não tem e como diz Eric Jacana quando é bom não tem melhor e não tem melhor mesmo que Deus abençoe você meu amor amém? vamos orar? vamos orar?